Continua o drama para moradores de um condomínio invadido pela água lá na cidade de São Carlos. Obras realizadas pela concessionária que administra a malha ferroviária teria causado toda essa situação. O prédio está localizado próximo ao trecho da linha do trem, onde se formou uma erosão que causou o desmoronamento de parte do barranco que sustentava os trilhos. Devido às fortes chuvas que causaram inúmeros estragos na cidade, no dia 28 de dezembro, os moradores deste condomínio foram surpreendidos por uma forte enchente que invadiu o estacionamento e danificou mais de 20 carros. A água também invadiu os apartamentos do térreo e os moradores perderam tudo. O cenário foi alarmante. O rio transbordou, encheu de água totalmente o pátio do nosso condomínio e arrastando todos os nossos veículos para o fundo do prédio. Começou a vir, mas a gente não pensava que ia chegar nesse nível de água. Chegou perto da portaria, tinha alguns moradores até gravando e tal. Questão de minutos ela começou a invadir o condomínio. Devido aos estragos na linha do trem provocados pela chuva, foi realizada uma obra emergencial pela empresa que administra a ferrovia para restabelecer a passagem dos trens. Porém, a Secretaria de Obras constatou que a vazão de águas no local diminuiu após a obra, o que poderá acarretar em casos de chuvas fortes mais alagamentos na região do condomínio e na rotatória do Cristo. Já está claro e já foi informado aí por toda a mídia que o que eles fizeram, esse paliativo aí, né, reduziu a vazão no rio. Então o represamento vai ser muito mais rápido e a gente teve que tomar algumas atitudes. A Prefeitura também notificou extrajudicialmente a concessionária que administra a linha férrea para que a empresa faça adequação e ampliação da vazão da galeria sob a travessia da linha férrea que corre sobre o córrego Manjolinho. Então nós estamos pedindo para que eles apresentem de imediato o projeto que vai ser executado e o licenciamento ambiental necessário para a execução e um cronograma para o início das obras. Nós mostramos a eles que a intervenção que foi feita, a emergencial paliativa entre os dias 29 de dezembro de 2022 e dia 2 de janeiro, restringiu, reduziu ainda mais a vazão de águas pluviais naquele local que já era usado para passagem de água. Em nota, a empresa disse que a obra emergencial sobre o córrego, que foi concluída na segunda-feira, resultará numa ponte com tamanho adequado à necessidade do local e que a obra emergencial corresponde à primeira etapa. Além disso, a empresa explicou que existe um cronograma de execução que está sendo elaborado pelas áreas técnicas com a máxima urgência. Carine Teixeira, de São Carlos, para o Jornal da Clube. A gente segue falando de São Carlos, vamos para lá então ao vivo, a Carine Teixeira, ela que traz detalhes para a gente, continua acompanhando todos os estragos causados por essa chuvarada toda aí dos últimos dias. Carine. Oi, André, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A gente continua falando de chuva e São Carlos agora contabiliza, André, os prejuízos. Nós estamos aqui agora na rua Monsenhor Romeu Tortorelli, entre os bairros Jardim Munique e Coqueiros, onde uma cratera enorme se formou aqui na via. O nosso cinegrafista, o Newton Gonçalves, está mostrando agora para vocês o tamanho dessa cratera e os perigos deste local. Essa cratera está ficando cada dia maior, está começando a chover nesse momento e agora os moradores temem que fique mais perigoso transitar por aqui. Muitas pessoas vêm e vão aqui de bike a pé e também de moto. Tem até um morador aqui do meu lado que deixou o carro dele estacionado e veio ver o tamanho dessa cratera. Assusta para você essa cratera enorme formada aqui no bairro? Assusta. E como assusta? Você está tentando transitar por aqui, está tentando achar outros locais para continuar seguindo aí de carro? É. Tem que pegar uma rota alternativa, né? Aqui está intransitável. Pois é, André, está realmente assustando aqui e no total São Carlos tem duas pontes interditadas dentro da cidade, que é a Cardinale, na rua Cardinale, na General Osório, e a ponte da Avenida Francisco Pereira Lopes. Além disso, outras 11 pontes estão interditadas na zona rural aqui na cidade. É muito prejuízo e, além disso, segundo a Prefeitura, não há previsão para a liberação dos locais, já que o perigo de chuvas atrapalha a execução das obras. Ontem, uma comitiva liderada pelo vice-prefeito de São Carlos, Edson Ferraz, esteve em Araraquara na visita dos ministros das cidades e também da integração e desenvolvimento regional, onde eles integraram para eles um relatório detalhando os prejuízos que a chuva vem causando aqui na cidade. Agora a gente vai aguardar e acompanhar se haverá, de fato, um repasse do governo federal para reconstruir a cidade, porque são muitas ruas interditadas, muitas crateras se abrindo e pontes sendo interditadas. A mobilidade aqui na cidade está bastante complicada, André. Em muitas cidades com prejuízos que foram causados por toda essa chuva. Obrigado, viu, Karine, pelas suas informações e até já.